O pessoal que joga Clash aí tá me pedindo muito pra fazer a continuação de como evoluir do básico até o profissional Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês duas maneiras de virar a partida Nem tudo tá perdido Eu quero lembrar pra vocês que eu tenho uma série aqui no canal sobre isso, né? Como evoluir do básico até o profissional Essa é a parte 6 A parte 1 não precisa ver, porque a parte 2 eu resumo bem, ok? Então ali tem muita dica Tem dica até demais na parte 2 Por isso eu resolvi, na parte 3, trazer uma dica de como vocês podem tirar minhas dicas do vídeo e botar pra arena Essa é a parte 3, dá uma olhada lá A parte 4 é a arena do feijão Uma coisa que eu inventei, né? Arena do feijão É tipo assim, parece uma besteira, mas é pra pessoa entender aonde que elas jogam Elixir errado Aonde que elas desperdiçam Elixir e a partida vai embora, entendeu? A parte 5, eu dou umas dicas lá Qual que é a parte 5, gente? Ah é, a parte 5 é o resumo das dicas Todas as dicas dos 4 primeiros vídeos E hoje eu quero trazer pra vocês Duas dicas adicionais a isso tudo Aquele vídeo de 18 minutos A parte 5 é a partida e nem sabe da onde Depois no final ele só fala Você também tem que se ligar Cara, esse cara vai fechar Ali, as pessoas querem defender o que não tem mais defesa Então o momento exato de virar a partida O outro lado é exatamente quando ele vai finalizar Quando ele vai finalizar, os caras botam um combo Bota uma carta, bota outra atrás Eles querem finalizar, a partida tá acabando O grande segredo é não defender Deixa ele atacar tudo por aquele lado E já prepara, já prepara qual é o combo certo Pro lado de cá, né? Pro outro lado Conforme também, eu disse lá, né? Na parte 2 das dicas Que você tem que começar estudando o cara Qual carta ele tem? Tem arqueira? Ah, tem bola de fogo? Ah, ele tem mega cavaleiro? Então, pô, vou jogar o outro, né? Aí você tem que armar suas cartas Pra atacar já sabendo o que ele tem Porque você já decorou as cartas do adversário, né? É um pouco complicado Qualquer coisa volta de novo Ouve de novo Porque as minhas dicas não são muito fáceis mesmo É pra sair de um jogador normal Pra ir pra um jogador bom Então, tem que entender certas coisas Que a maioria não consegue entender Como eu já vi, por exemplo Jogadores que já estavam quase derrubando A torre do adversário E aí começaram a atacar pelo outro lado Porque eu disse que tem que atacar pelo outro lado Se levar dano aqui Não, gente Pô, tem que focar na torre que tá quase derrubando, né? Já é difícil derrubar uma torre Se ficar atacando um pouco aqui, um pouco lá Não vai derrubar nenhuma Tem que focar numa Porém, quando o cara tem um deck muito defensivo Tipo Torre Inferno Aquele esqueleto bomba Aí também não adianta ficar Forçar de um lado Porque não vai chegar na torre Tem que esperar o determinado momento Que ele botar um esqueletão Ou, né? Uma Torre Inferno Pra armar pro outro lado também, né? É muito importante nesse jogo Tu decorar as cartas do adversário, né? Pra na jogada final Tu saber o que fazer Porque tu já sabe tudo que ele tem E por isso que também é importante Esconder uma carta Lá em cima Quando tão fazendo push A galera lá de cima Eles tão usando muito essa estratégia De esconder as cartas Pra na jogada final Aí o cara não ter reação Porque não esperava, né? Então, assim Tem um momento certo Pra puxar a partida pro outro lado E esse momento é Quando o cara vai gastar tudo Pra derrubar a torre dele Se você tá perdendo a partida, né? Ele tem um momento Que ele vai derrubar aquela torre Ele vai finalizar ela Naquele momento você não defende Principalmente no momento Que ele jogar a carta mais pesada dele Ou se ele fizer um combo Jogando duas cartas, né? Esse é o momento Pra puxar pro outro lado E conseguir fazer o empate, né? E continuar numa partida Que já estaria perdida Se você não fizesse isso Você não teria chance nenhuma Fazendo isso Você tem uma chance ainda De empatar E continuar a partida, né? Agora vamos lá Pra segunda dica do vídeo Ó, essa dica aqui Eu podia cobrar por ela, gente Fala sério Eu podia cobrar por essa dica Que eu vou dar aqui, tá? Mas não vou cobrar A segunda dica aqui É o seguinte O tempo, né? São três minutos O tempo normal, né? Então passa um minuto Passa dois minutos Quando chega o último minuto Vai pro dobro de elixir Certo? Quando vai entrar no dobro de elixir Acontece uma explosão de elixir Eu chamo de explosão de elixir As dicas aqui do canal é Tu tem que jogar uma carta Lá atrás da arena Aos nove segundos, certo? Eu sempre falo isso, né? Aos nove de elixir, né? Pra não chegar Não deixar o elixir chegar no dez Então aos nove de elixir Você coloca uma carta lá atrás Porém Quando chega ali No minuto final Quando faltar assim, ó Um minuto e dois segundos Né? Que vai virar o minuto final Falta dois segundos Você não deixa o elixir chegar no nove Porque essa explosão de elixir Vai vazar Você precisa deixar o elixir no cinco, tá? Deixar o elixir no cinco Quando chegar no exato minuto final Da partida Porque vai explodir direto pro dez Então isso é um esquema legal De ganhar vantagem de elixir E hoje em dia Muita gente tá ganhando Com o golem do elixir E fazendo isso, tá? Porque o cara acaba Passando do dez de elixir E desperdiça elixir Ele tá ganhando no desperdício de elixir Então É duas coisinhas aí Boa pra se ligar Pra conseguir virar partidas Que praticamente já estavam perdidas, né? Se você conseguir usar a dica um E a dica dois desse vídeo juntas Mais chance ainda você tem de virar as partidas Agora eu vou dar uma dica bônus pra vocês, hein? Gente, espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo É muito importante Se pedir pra fazer login Faça o login Deixa um like Deixa um comentário Deixa uma pergunta É muito importante essa interação entre a gente E principalmente Compartilha pro clã de vocês Porque aqui tem série inteira Pra ajudar o clã E jogadores Tem uma playlist inteirinha Só pra ajudar jogadores Do básico até o profissional E tem outra playlist inteirinha Só pra ajudar clãs Do zero, né? Eu ensino lá também A criar o clã em uma hora Já lota Isso eu também poderia cobrar por isso Mas eu não tô cobrando Por que que eu não cobro, né? Falando nisso, gente Apoie o canal aí Primeiro link da descrição Dá uma ajuda pro canal Se manter vivo Fazendo vídeo E ajudando muito as pessoas Com dicas que nenhum outro youtuber Dá aí na internet, tá? Dá uma força aí Porque tá difícil E lembrando também Quem quiser umas camisas personalizadas Ó, R$49,90, tá? Vocês podem também apoiar o canal aí embaixo A gente sorteia umas camisas dessa Gift Card É só entrar em contato aí com o canal E aqui, né? Pra encerrar rapidão Eu vou dar uma terceira dica Que não tava aqui programado pra dar E na verdade É só uma dica De manter o foco na partida Porque aquelas dicas básicas Lá do vídeo de 18 minutos Como evoluído do básico ao profissional Parte 2 Ou aquelas dicas lá do resumo, né? Resumo das dicas Aqui deste canal Eu resumi todas as dicas Em um vídeo de 5, 6 minutos Aquele vídeo é uma joia É uma chave pra vitória Aquele meu vídeo, né? Só aquele vídeo eu podia cobrar também Fazer um curso de Clash Royale E com aquele vídeo Cobrar 20 pilas de cada um Pra quem quiser assistir Mas eu não cobro Porque, cara Eu quero o like de vocês Eu quero que vocês se inscrevam aqui Eu quero que vocês compartilhem Com o clã de vocês Todos esses esquemas De graça Claro, quem quiser apoiar o canal Primeiro link da descrição Dá uma contribuição Dá uma contribuição lá 2 reais 5 reais 50 reais Oiae E ultimamente Eu sempre deixo um super prêmio Para quem assiste o vídeo até o final E a dica que eu dou É fazer o que eu faço Ali na parte 3 Anotar tudo no papel Todas as dicas De todos os vídeos Porque quando você está jogando Você não lembra do meu vídeo Mas se você escrever no papel Você vai lembrar de tudo Então faça o que diz na parte 3 Anote tudo e jogue com o papel Do lado Como eu digo lá no vídeo E mantenha o foco Porque você só vai perder a partida se esquecer de alguma dessas dicas No mais é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo